Está acabando o prazo para o refinanciamento de dívidas com a Prefeitura, aquelas pessoas que podem negociar para pagar mais barato as dívidas que possuem, junto ao Poder Público Municipal. Eu vou falar com a repórter Indira Gomes, que chama a nossa atenção para esta negociação. Indira, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Joelson, e eu vou só corrigir você, viu? Está acabando ou não? Estava acabando, porque esse prazo foi prorrogado por mais 30 dias e vai até o dia 16 de janeiro. A Prefeitura de Terezinha emitiu cerca de 100 mil cartas a quem tem débitos com a Prefeitura. E essas pessoas poderiam usar, podem ainda usar, o PPI, que é o Programa de Pagamento Incentivado, que propõe descontos de até 100% nos juros e multas. O prazo acabaria hoje, por isso houve uma grande procura, uma movimentação muito intensa aqui na Central de Atendimento, no centro, onde nós estamos agora, mas nesse momento a movimentação já está mais tranquila, até porque o horário do expediente aqui encerra 1h30. Mas pela internet, a página da Secretaria de Finanças teve um volume 10 vezes maior do que de um dia comum. Então nós vamos conversar agora com o diretor de arrecadação da Secretaria de Finanças, que é o Alexandre Castelo Branco, para saber quem são essas pessoas e que débitos são esses. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Então, de fato teve uma demanda muito forte. Esse último dia, a procura foi tão intensa que foi necessário prorrogar para garantir que essas pessoas pudessem se regularizar. E é bom para todo mundo, é bom para o município, que tem o recurso, e é bom para a pessoa que contribui com a sociedade e fica em dia. Então, nós enviamos cerca de 100 mil cartas de cobrança, relativos a adeptos de ISS, IPTU, ITBI, taxas, multas administrativas, vigilância sanitária, meio ambiente, multas urbanísticas. E a aceitação do programa foi realmente muito boa, porque as condições estão realmente interessantes. Então, já batemos a nossa meta, praticamente, a meta de 20 milhões, atingimos 19,4 milhões. A gente tem muitos boletos ainda para serem pagos, então, acredito que hoje a meta é batida, mas, devido a grande procura, foi adiado mais uma vez. O final do programa vai até 16 de janeiro. Então, quem quiser fazer o pagamento à vista, entra no nosso portal, pode ser tanto na página da Secretaria de Finanças, lá embaixo tem um banner, que é PPI 2017, ou entra direto no endereço ppi.teresina.pi.gov.br ou, se for parcelamento, venha onde nós, nossa central de atendimento. Aqui, a Capi Centro, onde estamos agora, aqui por trás do Palácio da Cidade, ou na Capi Leste, ali no Balão de São Cristóvão, junto a SDU Leste. Quando a Prefeitura ainda tem a receber, o que pode acontecer com quem não procurar regularizar essa situação, esse débito? Nós trabalhamos a recuperação de cerca de 500 milhões de reais. Para essa estratégia, usando um programa de pagamento, a meta era 20 milhões, Então, a meta foi alcançada. Mas, há muitas pessoas que ainda estão em regular com a Prefeitura, irregulares, e a Prefeitura está cada vez mais buscando estratégias para incentivar esse pagamento e desincentivar a inadimplência. Então, no caso do Simples Nacional, por exemplo, devedores do Simples Nacional, nós tínhamos 13 milhões para receber. Essas pessoas, se não se regularizarem, serão excluídas do regime do Simples Nacional e irão para um regime de tributação mais gravosa. Isso é feito por força da legislação nacional, que nos obriga a realizar essa exclusão. A exclusão será iniciada em dezembro e será realizada em dezembro e janeiro. Então, é uma última chance de regularização. E existem outras estratégias de cobrança. Por exemplo, no âmbito da Procuradoria, existe a execução judicial, que pode resultar em perdimento de bens. Estão iniciando as ações de protesto cartorário. E isso tudo vai gerando mais restrições e buscando que a pessoa se regularize e contribua com a cidade. Quantos contribuintes ainda estão em débito? Nós avaliamos em termos de quantita em valor, em lugar de avaliar em termos de contribuintes em débito. Porque o mesmo contribuinte pode ter vários débitos de vários imóveis ou de tributos diferentes. Então, nós trabalhamos, nesse momento, a recuperação de 500 milhões de reais. Obrigada, então, ao Alexandre Castelo Branco, que é diretor de arrecadação da Secretaria de Finanças. E se você tem débitos com a Prefeitura, pode procurar a regularização até o dia 16 de janeiro, ou pelo site, ou se dirigindo à CAPES, centro ou leste. Joelson.